Malco! Malco! Malco, cadê você? Tudo eu nessa casa? Xauão! Irmão! Desde quando precisa bater na porta? Ah, eu quis fazer uma surpresa. É engraçadinha. E onde está Zelote? Veio sozinha? Não. Os outros estão lá fora esperando Malco trazer um pouco de água para que se lavem e não sujem a casa. Que bobagem. A menor necessidade disso. Eu entrei na casa certa? Eu ouvi direito a minha querida irmã não estar preocupada com a limpeza da casa. As coisas mudam. Você deveria saber. O amor realmente faz proezas incríveis. Tirou o dia para implicar comigo. Não foi o amor. Eu aprendi com o que Jesus me ensinou aqui mesmo. Nessa casa. É verdade. E por falar nele... Não. Não. Não... Não me diga que ele... Ele veio conosco. Senhor. Shalom, Marta. Eu fico feliz que não guarde ressentimento pela... Pelo que aconteceu com... Você sabe do que eu estou falando. Fique tranquilo, Pedro. Também fico feliz que você não guarde ressentimento por ter levado Jesus preso. Obedecendo Caifás. Eu também errei muito naquela noite, amor. Quem sou eu para não te perdoar? Só espero que agora escute melhor do que antes. Com certeza. Com certeza. Obrigado. E agora, mestre? Faremos o quê? João Batista batizou com água. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. Que tira os pecados do mundo. Pai... Que seja feita... A tua vontade em mim. Que mas vocêりa múmia. Que seira profissional ou savingão, não é ou não uma vida? Que... Que mas você, que você... serão batizados com o Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL